E aí, Niko Karlovy com vocês e mais um vídeo para o canal Vídeo esse, pessoal, de mais uma box, by box, beleza? Caixa de brinquedo, a caixa de brinquedo, estarei fazendo os vídeos aí para vocês de Toy Soldiers Tranquilo? Na missão anterior, desbloqueamos o Dark Lord usando a Starbrite na caixa de brinquedo do Dark Lord, beleza? Então vamos partir agora para a próxima caixa de brinquedo Esta caixa é a Imperial Railroad Vamos ver lá como que é a gameplay nesta caixa de brinquedo Partiu! Bom, já começamos aqui com o tanque de guerra, né? Vamos aproveitar para eliminar as repetições mais fortes E é também onde iremos montar as nossas bases de ataque aí Provavelmente essa caixa de brinquedo aqui não desbloqueei nenhum personagem, tá? Não vai desbloquear nenhum brinquedo novo Então vamos curtir aí a gameplay, beleza? Bom pessoal, essa caixa de brinquedo aqui, tá? Ela, como eu já disse, ela não vai desbloquear nenhum brinquedo aí no final, tá? Porque aqui é o centro logístico aí de distribuição de armas Para o exército do brinquedo, tá? Para o exército do brinquedo, tá? Do Kaiser, tá? Do Kaiser, tá? Do Kaiser, tá? Beleza? Então aqui é o seu centro de logística É daqui que sai seus tanques de guerra, suas armas, beleza? Beleza? São dois missionículos aí! Mentira de reserviaлять, né? Consideros! Acha-me! Do exército! Hoop. Eu não me lembro! Eu não me lembro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos dar uma geral novamente. Tchau. 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 Quanto mais rápido possível você conseguir Em horas pequenas enquanto você estiver no comando Em horas pequenas Já estamos no último estágio Nossa perdi a base ali O tanque também não dá para acionar Acabei instalando uma base leve Mas vamos tentar com esse tanque que está com bastante energia Bom ele deu uma travada ali pessoal Normalmente ele não trava, ele continua avançando Mas ele está concentrado ali em eliminar aquela base À esquerda ali na frente Então vamos aproveitar este momento Está eliminando ele de vez Eliminou Você conclui aí a caixa de trinquedo Pronto pessoal Ganhei até um troféu ali né Muito bom Essa foi a nossa pontuação Conseguimos aí prata Até porque ignoramos né Os demais brinquedos E nos concentramos ali no No tanque gigante né Mais algum item Aqui fala que você pode escolher o herói Que você queira que esteja desbloqueado E retornar aqui mais tarde tá Com um herói diferente Você pode vir aqui e ver que não desbloqueou nada Continuamos com os mesmos né Da sequência tá E os outros continuam fechados Beleza? Vamos continuar com o Dark Lord E vamos mostrar uma prévia aí Do que vem no próximo vídeo Na próxima caixa de brinquedo Vamos ver qual que é o personagem Bom pessoal É uma caixa de brinquedo Agora é a caixa de brinquedo Da Phantom tá Ou seja Você tem que escolher um dos personagens Que você já tem desbloqueado Para enfrentar o exército da Phantom Ok Eu acho que não vai ser uma tarefa fácil né Porque ela tem um exército aí bem Bem bacana de brinquedos Também tem os tanques de guerra lá Que são chatos né São duros tá E aí está A caixa de brinquedo da Phantom Vou fazer uma pequena prévia tá Que no próximo vídeo Estarei fazendo por completo Lembrando pessoal Tá rolando no canal Uma mega promoção tá Os inscritos no canal Irão concorrer a uma camisa autografada Pelo zagueiro Pepe do Real Madrid E da seleção portuguesa Além disso pessoal Ele vai levar esta camisa Para ser assinada por parte dos seus companheiros De clube Pessoal quando eu digo por parte É que o dia em que ele levar esta camisa Para ser assinada pelos seus companheiros Possa ser Que algum jogador não esteja presente lá no momento Ok Ou seja A sua camisa pode conter menos assinaturas Do que o elenco representa na atualidade Em questão de número de jogadores Tranquilo? Fechou? Próximo vídeo Caixa de brinquedo Da Phantom Vejam No final deste vídeo O que acontece Se você deixar aquele W Warden lá O Warden né Entra lá na sua caixa de brinquedo Beleza? Aquele tanque gigante Vou deixar aí no final Um trecho Onde eu falhei Fortemente Em conter aquele tanque Beleza? Fique com o Parlob Com vocês Falou! Bom pessoal Essa daqui é uma parte Onde eu não consegui Parar Esse tanque de guerra E olha o que acontece Com a sua caixa de brinquedo Ele esmaga Ele ignora E aí você perde o round Beleza? Fechou? Valeu! E aí